Oi gente, abrindo a temporada de decoração aqui do canal, a gente vai fazer um monte de coisinha pra casa e vai ter decoração também de ambientes, tá? Vou mostrar pra vocês 3 DIY pra você fazer com tábuas de carne. Continua assistindo o vídeo e vambora! Agora nós vamos fazer a tábua grande, tá? Porque ela é bem grandona, ela mede... ela é número 6 de referência dessa marca, Alves. E ela mede 23 por 44. Ela vai ser um assentado de muitas coisas da cozinha e vai te ajudar muito no dia a dia. Lembrando que todos os materiais que você vai usar nessa aqui tá também embaixo. E já que chevron está na moda, vamos desenhar uns chevrons aqui só pra não ficar tão básico, né? Então vamos medir aqui, ó, 4cm. Gente, isso é uma negação pra fazer chevron, então vamos fazer de um jeito bem simples, tá? Aqui eu vou fazer linhas. E dentro dessas linhas eu vou fazer o chevron, tá? De 4 em 4. Agora uma fita crepe fininha, tá? Vou fazer o chevron. O jeito mais fácil que eu achei foi assim, gente. Marcando e colocando. Aí você já que ficou torto, ficou muito aberto, você vai cortando. Essa ponta aqui facilita se você cortar ela assim, nesse sentido. Porque facilita quando você for colocar a outra. Mas é assim, o negócio chato é a gente fazer, gente. Não te dizer nada, é bem chato é a gente fazer. Mas fica o resultado muito bonito depois. Quase lá. Vocês veem que não fica perfeitinho, assim. Tem uns que tá mais assim, outros mais assado. O mais importante é que tá ficando. Eu vou pintar isso aqui, claro, né? E eu tenho que pintar do mesmo jeito. Então eu vou pintar tudo junto. Tá? Eu comprei esses ganchinhos aqui, ó. Sendo que eu não consegui encontrar tudo no que eu queria, num tamanho só. Sabe? Eu achei do pequenininho, do médio e do grande. Só que aí eu não tinha quantidade. Eu queria 5 do grande, só tinha 4. E nunca cheguei. Senão eu nunca ia postar isso pra vocês. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, é só você marcar. Cada ganchinho desse aqui é centavo, gente. E vou marcar cada ganchinho desse. Eu vou botar um pequeno aqui. Tá? Vão ficar 4 grandes e um pequeno. E mais um aqui, tá? Eu vou só marcar aqui onde eu quero cada um. Os oião mesmo. É bem fácil. Você vai pegar aqui, ó. Só apertar ele um pouquinho com a prova de mão. E começar a rodar. Segura com uma. Pra gente sair do lugar, ó. E ele já vai entrando na madeira, tá? Tá vendo? Eu tô entrando aqui na madeira, ó. Então, gente. Coloquei os 5 ganchos. E um grande, eu vou botar ele aqui. Como eu falei pra vocês. Mas, é... Eu vou colocar só por enquanto, pra pintar. Porque aqui vai entrar uma argola. E agora a gente vai pra outro passo. Que é marcar o lugar dos utensílios. Eu vou colocar esse saleiro aqui. Esse saleiro custou 7 reais. Já vi em lugares de oi e tal. Mas eu não encontrei azul. Então, eu encontrei branco. E eu vou tirar a tampinha dele aqui. Com cuidado, pra não estragar. Então, a gente vai marcar aqui. Não vou marcar não, porque eu vou depois pintar. Então, as marcações vão sair. Esse é o parafuso. É esse aqui, ó. Que é o próprio pra madeira, tá? Ele vai segurar o saleiro. Eu vou pegar a ponta da chave. Só pra fazer um pedaço. Um suportezinho. E aqui também. Só pra encaixar o... O negocinho pra ele não fugir à toa, sabe? Pra sair escorregando. Botei. Olha, ele entra certinho. Vou mostrar pra vocês mais perto. Tá vendo aqui? Aqui entrou certinho. Isso aqui é um potinho desses de fazer... É um potinho de planta, gente. Como é que é o nome? De artesanal, sabe? Fazer artesanato. Tá? E eu vou colocar ele aqui. Preso também com o parafuso. Pra colocar isqueiro, fósforo, essas coisas, sabe? Meu fogão, ele é... Automático. Mas que isso. Faltar a luz já era, né? Então... Só vou marcar logo ele aqui. Pra você ver onde vai entrar o parafuso. E pintar o parafuso também. Ó, viu? Já prendeu. Eu vou usar esse spray aqui azul. Junto. Esse é de papelão. Que é o material mais fácil de encontrar. Tá? E ele fica bem rígido também. Então acho que vale a pena tentar. Nosso potinho, ele tem... 3,5 cm de... Profundidade. Então a gente vai deixar 4 cm de profundidade pra cada pedacinho. E 3 pedacinhos já é suficiente pra você juntar um no outro. E ele... Formar uma prateleira bem... Grossinha. Na verdade isso aqui, esse papel de papelão que eu peguei é bem grosso. Encapar. Pra te dar o seu papel fácil. E com cola, só para vocês... E com cola, soso? Não tem jeito. Segunda coisa. E com cola nãoください. Portanto l poker, são... E com cola pra sacos. A paciente que eu peguei. Member Davidson e pecadores. Mais amanhã, tem certeza. Todo mundo mais... E o certo ponto a gente vai dar o seu ritmo. E aí tem noted, tem certeza. E aí tem certeza. E aí... E a gente vai fazer um negócio aqui pra segurar ela na parede Isso aqui é o triângulo Agora eu vou pintar todas essas partes com tinta spray Então gente, já tirei todos os... A fita dupla face ficou assim Aí é só encaixar aqui nos parafusinhos E vai poder tirar pra lavar normalmente Tá, mas eu... Eu não sei se esse plástico aqui ele vai descascar com o tempo ou não Então assim, eu acho que é bom se você comprar já a tampa da cor que você vai usar O próximo, né? Como foi no caso os potinhos E agora a gente vai pra outra parte Botar a prateleira aqui e botar o potinho e botar o porta-toalha, tá bom? Então gente, tá tudo sequinho já E agora eu vou colar aqui Enquanto a cola aqui esquenta eu vou botar as outras coisas no lugar Só encaixar aqui com o alicate Fechar Aí eu fechei Agora o parafuso da pintada Tem lá no buraquinho dele Pronto, vai estar bem apertadinho E não vai fugir Embora dá pra colocar duas caixas de foco e o isqueiro junto Ah, ficou muito bonito, eu gostei Sinceramente isso é inédito, gente Eu pesquisei muito, eu tive essa ideia E pesquisei muito antes de ter Antes de fazer E não encontrei nada igual Claro, depois que eu postava apareceu um monte igual Mas quando eu pesquisei eu não encontrei nada igual E só lembrando pra vocês que Se tiver na minha lojinha isso aqui Vai ser de madeira, tá gente? Porque eu prefiro trabalhar com madeira Mas eu tô ensinando pra vocês uma coisa mais fácil Que é pra você que papelão você encontre em qualquer lugar, tá bom? Não esqueça do joinha aí, tá? Dá logo aí, ó Enquanto a minha cola aqui a gente tá esquentando Dá logo esse joinha aí, gente Então eu vou colar aqui Mas antes de colar a gente vai Ver A altura do potinho Porque tem que abrir aqui, ó Pra tirar o sal Também o potinho não pode ficar muito lá pra cima Então eu vou dar aquela marcaçãozinha básica A gente vai começar a colar a prateleira Colocar só as beiradinhas pra ficar mais forte Uma beiradinha de papelão Ela dá uma dobrinha Ela fica bem forte Olha, ficou bem rígido Ficou muito bom Então é isso, meus amores Você pode passar verniz também Toda peça, tá? Vou passar depois Mas eu vou ficando por aqui E esse é o terceiro DIY Só com tábuas Mas ficou muito legal, gente Sério Ficou muito maneiro, olha Então é isso, meus amores Aqui tem os outros dois E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se você não clicou ainda Que eu já pedi pra caramba, né? Então clique em gostei aqui embaixo Compartilhe com suas amigas Se vocês quiserem comprar alguma peça Vai lá no blog Que tem lá os preços na minha lojinha, tá? E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Decorem sua casa E tchau